Muito boa tarde para você, meio-dia e 55. Fatalidade ou imprudência? Uma menina de apenas 9 anos morreu enforcada na noite de ontem, enquanto praticava sozinha uma atividade esportiva em uma escola municipal de Caraguatatuba. O acidente aconteceu no ginásio desta unidade no bairro do Tinga. A menina, Agatha Neves, se enforcou no tecido usado para atividades acrobáticas, que estava pendurado no teto. A viatura do SAMU foi acionada, chegou a resgatar a criança com vida, mas ao chegar ao hospital, ela faleceu. Segundo a polícia, a menina é filha de uma funcionária da escola e, por isso, aguardava a mãe após o fim do horário das aulas. O CID é um complexo educacional que conta com piscina, quadra coberta e um campo de futebol society. A prefeitura prometeu abrir sindicância para apurar o caso. A assessoria da prefeitura também disse e informou que lamenta esse acidente com a Agatha e que vai prestar atendimento à família. O enterro da pequena menina acontece agora, a uma hora da tarde, no cemitério municipal. No Bande Cidade, segunda edição, você vai acompanhar uma reportagem especial sobre os perigos e a importância de um profissional capacitado auxiliar as pessoas nesse tipo de atividade. Não perca hoje, 10 para 7 da noite. Vai ser enterrado hoje, às 4 horas da tarde, em Sorocaba, o corpo de Reginaldo Bastos do Prado, de 26 anos. O jardineiro morreu após ser atropelado ontem por um caminhão dentro do local onde trabalhava, em Taubaté. O acidente aconteceu nesta obra de um conjunto habitacional. Segundo a polícia militar, a vítima ajudava o motorista do caminhão de uma empresa terceirizada a manobrar quando foi atingida. E aí morreu na hora. A MRV Engenharia, que é responsável pela obra, também informou que o operário usava todos os equipamentos de segurança. A empresa lamentou a morte e disse que presta assistência à família. Um jovem de 20 anos morreu na noite de ontem após trocar tiros com a polícia militar no bairro do Indaiá, em Caraguatatuba. A PM disse que ele teria desobedecido à ordem de parada. Na fuga, disparou contra os oficiais e foi atingido. A vítima tinha passagens por tráfico na época em que era menor. Chegou a ser internada numa fundação casa. A arma usada pelo rapaz foi apreendida para a perícia. Indignada, uma empresária de Taubaté resolveu divulgar a ação usada de um bandido. O caso aconteceu na última quarta-feira em uma loja na região central da cidade. As imagens do circuito interno mostram o homem entrando no comércio como se fosse um cliente. Rapidamente ele começa a colocar produtos dentro da jaqueta. As imagens não mostram, mas segundo a polícia o homem estava acompanhado de uma mulher que distraiu a vendedora enquanto ele pegava a mercadoria. Vamos ver aí a cena de novo. Graças a essas imagens o casal foi identificado e inclusive a polícia já tem pistas desse casal, como eu disse, e sabia que ele é responsável por diversos furtos em Taubaté. O caso segue em investigação na DIG. Somente este ano, Taubaté registrou mais de 2.800 casos de furto. A gente vai para um rápido intervalo. A seguir, comerciantes de São José dos Campos vão formar um consórcio para participar da licitação para a compra do kit escolar. E tem ainda o atendimento a dependentes químicos que foi ampliado aqui em Taubaté. Os detalhes já já, meio-dia e 59.